O Acrobata Maluco! É quem? Vamos! Vamos entrando! Venham, senhoras e senhores! Vamos, senhoras e senhores! Adquiram seus ingressos! Vamos! Hum... R-I-N-O-C-E-R-O-N-T-E! Bem, bem! Rinocetérios! Ei! O que está acontecendo por aqui? P soon! O que acham? Pode me chamar de estúpido? O que é isso? O que importa? Saia já daqui! Oh, escute aqui, amigão. Se quiser mesmo ver esse circo, vai ter que trabalhar, viu? Tá bom, tá bom. Então, vá dar de beber aos elefantes. Eu não aguento mais isso, não. Me tira daqui! Me tira daqui! Por favor, me tira daqui! Por favor! Tudo pronto, amigão? Muito bem, meu amigo. Depois que eu acabar com você, qualquer semelhança entre você e um pica-pau... será mera coincidência. Você entendeu? 情, rica! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL